E agora aqui no camarote da 96FM o prefeito Clodoaldo Gazeta não é o seu primeiro carnaval como prefeito, mas é o primeiro organizado por você o que você viu até agora prefeito, que gostou mais dessa organização? Eu gostei de tudo, eu que frequento o carnaval mesmo antes de ser prefeito da cidade verifiquei que no dia de ontem estava tudo muito perfeito a iluminação perfeita, o som perfeito, a segurança muito perfeita também espero que isso possa se repetir no dia de hoje então eu só tenho a agradecer a Secretaria de Cultura, as Escolas de Samba que nos ajudaram nessa organização, a Polícia Militar também que colaborou a imprensa, foi um carnaval de primeira grandeza assim como sempre foi o carnaval em Bauru um dos melhores carnavais do interior do estado de São Paulo então eu só tenho a agradecer a organização do evento, a Secretaria e todo mundo que contribuiu para isso e espero agora nesse dia, nesse segundo dia, que o tempo também ajudou a gente possa ter um carnaval ainda melhor Gazeta, ontem a gente recebeu aqui no nosso bate-papo o Secretário de Cultura, o Luiz Fonseca e ele respondeu as críticas que têm sido feitas principalmente com gastar dinheiro com o carnaval enquanto ainda falta de medicamentos, problemas em outras áreas e ele explicou como é feito esse manejo de dinheiro você também que está aqui, tem recebido essas cobranças da população aqui no Sambódromo? Olha, essa cobrança, ela acontece em qualquer cidade do país que tem carnaval as pessoas não entendem que você tem recursos vinculados à cultura assim como você tem recursos vinculados à educação e à saúde o carnaval é uma festa popular brasileira todas as cidades de grande e médio porte fazem o seu carnaval Bauru vem mostrando que mesmo com poucos recursos nós investimos muito menos no carnaval esse ano nós temos um carnaval de belíssima qualidade buscamos a parceria com a iniciativa privada algumas empresas sinalizaram em ajudar na organização e no financiamento do carnaval também e a gente espera que o ano que vem a gente possa ter grande parte da iniciativa privada de Bauru também ajudando financeiramente o carnaval então uma coisa não pode se misturar com a outra a gente sabe que a cidade de Bauru ainda precisa de muitas coisas nós temos ainda buracos nas ruas, nós temos falta de medicamento nós temos ainda problemas estruturais de mais de 20 anos e com paciência, com dedicação, com tranquilidade e com respeito acima de tudo nós vamos conseguir vencer esses problemas e o carnaval vai existir independente se nós conseguimos solucionar os problemas ou não ele é uma festa popular e a gente só tem a agradecer a população de Bauru que faz o carnaval da cidade Gazeta, aqui estamos recebendo no Camarote da 96FM o prefeito Clodoaldo Gazeta falando sobre o primeiro carnaval organizado pelo governo Gazeta Gazeta, você já comentou, o Luiz também falou aqui ontem sobre o carnaval do próximo ano mais empresas e menos dinheiro público conta um pouco mais para a gente sobre isso nós já tentamos essa parceria agora, nesse ano algumas empresas sinalizaram o interesse de ajudar faltou alguns detalhes, principalmente a formação da Liga porque com a formação da Liga fica muito mais fácil a prefeitura conseguir o apoio na iniciativa privada para passar o recurso diretamente para as escolas então eu acredito que agora, esse ano, já as escolas de samba já tiveram a intenção, já conversaram isso com a prefeitura de montar uma Liga independente para que a gente possa, então, passar o recurso público assim que for necessário para essa Liga mas também o recurso de iniciativa privada que será de uma boa e oportuna parceria a partir do ano que vem já que nessa nós não conseguimos viabilizar mas faltou pouco para acontecer e aí com mais recursos financeiros entrando no Carnaval certamente a festa vai ser ainda maior mas é bom citar para as pessoas que esse ano nós gastamos quase 30% a menos com o Carnaval e as escolas entenderam isso e mesmo assim a organização melhorou nós fizemos a licitação separado para cada item e tudo aquilo que foi feito a licitação caiu o preço nós conseguimos fazer um Carnaval de qualidade menos com menos recurso ainda que é uma ótima notícia para toda a população de Bauru muito obrigado, Gazeta Eu que agradeço mais uma vez agradeço o JC A96 por essa parceria que todo ano leva o Carnaval da cidade para a população da nossa querida Bauru Obrigada, Lorena Fagundes para os nossos ouvintes e internautas Valeu! 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 Valeu!